Oi vocês, tudo bom com vocês gente? Iniciando aqui mais um vlog de produção e a peça escolhida de hoje foi um joguinho de banheiro. O modelo eu ainda não decidi, mas eu sei que eu preciso fazer joguinhos de banheiro que eu não tenho nada na minha pronta entrega. Na verdade eu não tenho nada literalmente, graças a Deus minha pronta entrega esgotou, eu só tô com um jogo de cozinha, um jogo de suplá e algumas bolsas na pronta entrega, então eu preciso repor as minhas peças né, para estar efetuando minhas vendas. E agora no dia dos pais, um dia antes do dia dos pais nós vamos fazer a calçada do artesanato novamente, eu não tenho peças nenhuma para estar expondo lá. Então bora trabalhar bastante essa semana para poder dar conta de produzir o suficiente para a gente levar para a calçada do artesanato né. As cores escolhidas foram essas gente, vou usar esse barbante cru que eu comprei um Big Cone e tô usando ele há um tempão já, em várias produções, já fiz jogo de cozinha, já fiz bolsa, já fiz um monte de coisa com esse Big Cone e ele ainda está aqui firme e forte sobrevivendo, então eu vou utilizar ele. Escolhi esse barbante aqui da Ciateixo, ele é de 700 metros, numeração 4x6 e a cor dele é essa caramelo escuro barra marrom claro, é um tom bem bonito. Eu tenho um cone aberto tá, eu peguei esse daqui para mostrar para vocês, mas eu tenho um aberto que tem mais ou menos um cantinho assim de barbante, então eu vou usar ele até acabar, se precisar eu abro esse cone aqui também. Separei esse daqui também da barbante Santa Tereza, que ele é essa mesclinha de marrom com bege e a cor dele é a BTO 1201. E para fazer o detalhezinho, barbante cianorte, esse tomzinho de verde, deixa eu ver se tem numeração, verde musgo barra abacate. Então eu vou produzir meu joguinho de cozinha, peço que se você gosta desse tipo de conteúdo de crochê, já se inscreve aqui para não perder nenhuma novidade, nenhuma dica, nenhum modelinho novo, porque sempre vai ter conteúdo novo por aqui, tá bom? Então se inscreve, deixa o like, gente, se você está assistindo esse vídeo nesse momento, para um pouquinho e deixa o like para me ajudar aqui no canal. Quero ver chuva de joinha aqui nesse vídeo, beleza? Agora chega de enrolação e partiu produzir. Eu já dei uma adiantada aqui no meu trabalho e vim mostrar para vocês como tá ficando, como que eu escolhi fazer o modelinho aqui, tá? Eu não tô seguindo aula, eu tô fazendo por fazer mesmo, não tô contando ponto igual de vídeo aula nem nada, mas aqui dentro da plataforma tem vários modelinhos parecidos com esse, tá? Ele é bem simples de fazer. Eu simplesmente juntei três squares, né? Quadradinho da vovó, que eu fiz com aquele barbante mescladinho e passei o verdinho em volta, uni os três e vim fazendo essa base bem simples oval, tá vendo? Eu tô usando como inspiração o tapete que eu fiz a vídeo aula aqui do canal, que é o tapete de tulipinha, sabe? Mas essa peça aqui, ela tem square e o tapete da vídeo aula não tem square. É praticamente a mesma base, só que ao invés de eu começar com 39 correntinhas e vim fazendo pontos altos, eu iniciei com o square já e já comecei a confeccionar a partir daqui, né? Então, é bem basiquinho, bem simplesinho. Se alguém souber de algum modelo parecido, pode comentar aqui embaixo que eu vou fixar o comentário, tá bom? Mas ele é bem básico, se vocês tirarem um print aí, dá sim pra confeccionar apenas olhando. A imagem tá bem boa, dá até pra fazer através do vídeo, beleza? Eu vou continuar confeccionando aqui e depois eu volto pra atualizar vocês, tá? Olha só que bonito que tá ficando. Voltei aqui com o meu trabalho finalizado pra mostrar pra vocês essa lindeza. Gente do céu, eu não imaginei que ficaria tão lindo assim. Agreguei aqui uma outra cor, que já já eu vou abrir, pegar o celular na mão e mostrar com detalhes pra vocês, tá? Então fica comigo pra vocês verem os detalhes de partinho dos pontos, o valor de venda e tudo mais. Mas antes, deixa eu entrar aqui na frente de vocês pra pesar as minhas peças. Essa daqui é a minha tampa do vaso, eu vou colocar aqui na minha balancinha. Ela tá pesando 265 gramas. Um tapetinho, 281 gramas. Gente, super econômico, né? Os dois tapetinhos, caso... Opa! Gente, batindo em vocês, me desculpa, sou desastrada. Os dois tapetinhos aqui, 567 gramas, caso você queira fazer um parzinho. E o joguinho completo, 831 gramas. Super econômico, eu achei. Ele é muito rápido de fazer, viu? Deixa eu abrir pra gente tá medindo primeiramente a tampa do vaso com vocês aqui. Ela ficou bem certinha no vaso, tá? A parte do do bico caiu inteirinha nas laterais, então ficou bem bonita. E ela tá na medida de 54 centímetros por 46. Aqui atrás eu coloquei essa redinha que eu sempre faço ela, né? De amarrar pra cliente aí ajustar no tamanho do vaso dela. E estou encantada com essa combinação de cores, gente. Eu acho que eu nunca acertei tanto em uma combinação assim, viu? E nesse modelo também ficou um escândalo. Eu já quero fazer em tons de amarelo, então aguardem que em breve saia um jogo desse em tons de amarelo. Vamos medir o nosso tapete. Meu tapete está medindo 63 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura. Então os dois tapetinhos estão na mesma medida, porque os dois são iguais do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de ponto, tudo certinho. Ah tá, e o tapete ficou pequeno. Não, gente, como é um jogo de banheiro, resolvi fazer ele menorzinho mesmo, porque as minhas clientes geralmente não têm aquele banheiro muito grandão. Tanto que elas preferem dois tapetinhos no lugar do encaixe do vaso, né? Que geralmente os jogos de banheiro são um tapete e o encaixe do vaso, que é aquele tapetinho que fica fixo, né? Lá no vaso sanitário da cliente. E as minhas clientes preferem dois tapetinhos, porque geralmente elas colocam um na porta do box e um na porta do banheiro ou na pia, tá? Então fica mais livre aí a forma dela utilizar esse joguinho de banheiro. E eu fiz ele menorzinho de propósito, justamente para as pessoas que têm os banheiros menores, tá? Mas dá para aumentar, é só aumentar a quantidade de carreiras aqui, ou colocar uma carreirinha mais separação aqui nos square, que fica bem maior, tá bom? Vou pegar o celular na mão e mostrar tudo com detalhes para vocês. Fica comigo que eu vou falar o valor de venda ainda, viu? Agora que eu peguei o celular na mão, eu percebi que vocês não estão conseguindo ver a beleza dessas cores. O vídeo tá bem lindo, mas ao vivo tá muito mais. Eu vou deixar umas fotos para vocês lá no Instagram, para vocês verem os detalhes das cores mais certinhas, porque no vídeo mesmo não tá aparecendo a beleza desse jogo. Olha só, deixa eu põe a minha luz de aqui para não dar sombra para vocês. Ih, vai dar sombra de todo jeito. É difícil. Fiz aqui dois tapetinhos com três square, né? Então eu iniciei ele aqui fazendo o quadradinho da vovó. Não quis colocar flores para ele ficar bem assentadinho, porque eu tenho várias clientes que gostam dos tapetes assim, mais assentados, sem flores, sem muito relevo. Então, fiz o quadradinho da vovó que deu esse charme. Vim aqui fazendo na base uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. Depois eu vim com uma carreirinha de pontos altos e fiz o detalhe das tulipinhas. Gente, videoaula. Eu não segui videoaula nenhuma aqui. Fui fazendo, resolvi fazer a base simples. Gente, essa daqui é uma base, essa parte do centro, muito simples que você encontra em vários, em vários outros modelinhos de tapete, tá? Então, eu só coloquei aqui. Não contei quantidade de ponto, não comparei com outra. Então, não segui a aula. Essa parte aqui tem a videoaula ensinando fazer. Na verdade, toda essa parte aqui, ó, do acabamento mais o bico, tem a videoaula aqui no canal, que é do tapetinho, que eu mostrei para vocês, que eu gravei para vocês. A capa dele vai estar numa cor amarela. E ele é muito fácil e gostoso de fazer. Eu vou deixar o link aqui na videoaula. A base também é praticamente a mesma. A única diferença é que eu coloquei square, né? No outro, eu começo com um cordão de correntinhas e vou trabalhando em volta. E aqui, eu comecei com square e fui trabalhando em volta. Então, eu vou deixar a videoaula dessa versão sem square aqui na descrição. E se você quiser adaptar, pode tirar o print aí e fazer aqui adaptado, tá bom? E não esquece, caso você confeccione alguma peça, alguma inspiração de peças que eu fiz aqui no canal, me marca lá no Instagram pra mim ver, tá? Posta nos seus stories, que assim eu consigo repostar. E marca arroba, tá? E ponto artes oficial, tá bom? pra mim ver, porque eu adoro ver as peças de vocês. Olha aqui os detalhes, gente. Como tá lindo esse ponto. Eu resolvi colocar o laranja. Eu, de princípio, ia colocar essa cor aqui, né? Nas tulipinhas. Porém, eu vi que eu tinha uma linha laranja e laranja com marrom casa muito bem. Então, eu decidi colocar ele aqui, porque se eu fosse colocar esse tomzinho nas tulipinhas, eu imagino que ele ia ficar muito apagado, né? Porque ele ia se meio que camuflar aqui. E foi super assertivo colocar o laranja, porque eu amei. Aí, no acabamento, eu vim com um tomzinho de marrom na beiradinha também. E ficou lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Eu abri aqui o jogo completo pra vocês verem, porque... Sério. Eu sou muito suspeita pra falar, porque eu amo cada trabalho que eu faço. E eu tô super empolgada, né? Amei fazer esse modelo. Eu amo fazer ele sem square também. E é um dos modelos que eu tô gostando muito de fazer atualmente, junto com o modelo Laura, né? Que vocês têm visto muito aqui no canal também. E eu recomendo que se você tá com tempinho aí, tá com material sobrando pra colocar na sua pronta entrega, faça esse modelo, que eu tenho certeza que vai ser sucesso de venda com certeza, beleza? Em todas as minhas peças, eu coloquei essa etiquetinha aqui lá do Ateliê Zebra, gente. Essa daqui é a sintética. E combinou muito. Eu coloquei nos dois tapetinhos. E também coloquei aqui, ó, na tampa do vaso. E o valor de venda, que eu sei que vocês estão curiosos. Eu vou vender esse jogo de três peças a R$120, tá? R$120, meu valor de venda. Vou tirar a fotinha, vou postar pra ver se eu já consigo vender ele, porque eu tô super empolgada. Gente, vocês acreditam que disponível na minha pronta entrega, eu só tô com um jogo de cozinha, que foi o último que eu postei aqui no canal, né? Que eu mostrei o vlog pra vocês, aquele jogo de cozinha azul. E agora, esse jogo de banheiro, de tapete, é isso que eu tenho na minha pronta entrega, porque o restante, eu tinha dois... Eu tinha uns quatro pares de tapete, mais um joguinho, e eu vendi tudo, graças a Deus. E graças ao e-book que eu li, tô seguindo todas as dicas, e eu consegui desencalhar a minha pronta entrega, gente. É um e-book bem baratinho, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Que ele vai te dar o guia completo pra você aí que tá com dificuldade de vender, várias dicas pra conquistar clientes e tudo mais, então vale a pena. Se eu não me engano, ele tá custando R$9,90. Eu comprei, li, coloquei em prática e deu certo. Então eu tô aqui recomendando pra vocês também, eu vou deixar no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, pra caso você tenha interesse, vai lá dar uma olhadinha, beleza? Agora, eu vou tirar minhas fotos, enviar pras minhas clientes e tentar vender meu joguinho, né? Com certeza. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha, que me ajuda muito aqui, né? No canal. Então deixa o seu joinha, deixa um comentário pra mim. Vamos fazer palavrinha mágica? Faz tempo que eu não faço palavrinha mágica. E a palavrinha mágica de hoje é inspiração. Porque eu tô inspirada hoje, viu? Então deixa aqui nos comentários a palavrinha mágica, caso você tenha chegado até o final do vídeo. Muito, muito obrigada a todo mundo. Deus abençoe a vida.